Com a nota são isso que dança, vou pedir mais culpa do que nessa que lindão Com a nota são isso que dança, vou pedir mais culpa do que nessa que lindão Com a nota são isso que dança, vou pedir mais culpa do que nessa que lindão Com a nota são isso que dança, vou pedir mais culpa do que nessa que lindão Com a nota são isso que dança, vou pedir mais culpa do que nessa que lindão Quando eu voltei lá pro sertão de São Paulo Já não olhou com meu colo e prateado Só de baixo, cento e vinte, botou o preto Bem-vindo com o negro e pareado Tente de fazer bonito e de passagem No canguito, poro logo me dizendo Da boca, rancharia, de salgueira, volto a cor Januário é o maior Que foi aí que me falou, meio zangado, velho a cor Luiz, respeita o Januário Luiz, respeita o Januário Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é marcioso E com ele ninguém vale Luiz, respeita os outros bachos do teu pai Respeita os outros bachos do teu pai Respeita os outros bachos do teu pai Luiz, respeita os outros bachos do teu pai Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Só nós tem que eu Voltar pro meu jepeco Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Aqui só nós tem que eu Voltar pro meu jepeco Com o meu roçado Eu trabalhava todo dia Lá no meu rancho eu tinha tudo o que eu queria Lá se plantava quase toda sexta-feira Sufona não faltava e trouxe o shot a noite inteira O shot é bom pra se dançar 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 Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui Alô Ellen Mariana Alô Pri Minha mãe tá aí Dona Gertrudes Ainda bem que hoje não tem leilão Pelo amor de Deus Alô Anderson Casa Conforto Tá aí presente Meu amigo irmão Bia Thaís Gil Dásio Alô Sauleira Grande Sauleira Zabum Beirão de Moncheia Oxente Alô Vini Obrigado Vini Alô Dani São Paulo aí na área também Coisa boa hein Alô Coelho meu irmão Casa boa Olha o Sofia É uma coisa boa Alô Cris Bruna Vidas Boa São Sebastião do Passé É presente Já vi gente de Aracaju Já vi Alagoinha Já vi Catu Olha minha comadre São Sebastião do Passé Coisa boa Vou fazer uma obra-prima De Anastácia e Dominguinhos Sucesso na voz de Luiz Gonzaga Sanfona sentido Parabéns todos os sanfoneiros aí Dentro do sanfoneiro Vamos lá Vem Vem Seu querendo chorar Deixe a mágoa Pra depois O amor é mais importante A dor Chora Seu querendo Vai machucar De meu peito E a dor vai morrendo Quando machucoras Me entrega o dorinho Ao amor Foi seu gemido Alô Maria Pois meus olhos Alô São Paulo Vou ser gemido Alô clube do forró Vou me criticar Vou me criticar por isso Se preparar Se preparar E pro embalo Bota o meu bem na garupa Onde tem pó Eu vou Daqui pra que era ela Bora o talari Bora o talari Bate que bate na garupa Se preparar E pro embalo Bate que bate na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se preparar E pro embalo Eu vou na cela E ela vai atrás Segura em mim Não tem medo de cair Tomei gostoso Namorada Na fazenda Na garupa Com a morena E o forró Eu disse Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se preparar E pro embalo Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Olha o balanço Vão me criticar Por isso Mas só se ela for Ela é meu compromisso Ela é o meu amor Eu disse Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se preparar E pro embalo Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se preparar E pro embalo Bota Onde tem forró Eu vou Faça aqui Pra que era ela Vire para o tocado Bate que bate Alô Cássia Opa Toma Se esfora Se preparar E pro embalo Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se preparar E pro embalo Eu vou na cela E ela vai atrás Se o menino Tem medo de cair Como é gostoso Namorada Na fazenda Na garupa Com a morena Tem medo de cair Eu disse Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se prepare E pro embalo Bate que bate Na garupa Do cavalo Toma Se esfora Se prepare E pro embalo Quem gostou Vamos lá Vamos lá Tá vendo aquele edifício Do cavalo E pro embalo Se esfora Ajudei a revocar Foi o tempo de aflição Era o quarto Condução Duas pra ir Duas pra voltar Hoje Depois dele pronto Olho pra cima E fico tonto Mas me venho cidadão E me adianto desconfiado Tu tá aí admirado Tu tá querendo voltar Meu domingo está perdido Vou pra casa Entristecido A vontade de beber E pra aumentar O meu tédio Eu não posso Olhar pro prédio Que ajudei a fazer Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que lindo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Alô, cruz das almas Abre naquele colégio Moço Eu também trabalho lá Lá eu quase me arrebento Já passa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai Vou me matricular Mas me venho cidadão Criança com o pé no chão Que não pode escutar Essa dor doeu mais forte Tá vendo aquela igreja, moça Onde o padre diz amém Pus o sino e o batalho Eu estive as mãos de calo Lá eu trabalhei também Só foi que valeu a pena Tem que é a mesa e tem novinho E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz Enche de tolência Não se deixa a pedra ao trá Fui erro que criou a terra Enchiu rios Fiz a serra Alô, gel Estúdio Perc Que presente aí Grande estúdio de gravação Obrigado, gel Fui erro que criou a terra Enchiu rios Fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Michelle, pronto aí pra você, Michelle Sei que você gosta Obrigado, Isa Obrigado, Isa Vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No teu cavalo, peito No cabelo ao peito E o sol parando Nossas roupas no barato A lua vem nas tardes Vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo, peito No cabelo ao peito E o sol parando Nossas roupas no barato Tu vem, estou vendo Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurre no meu ouvindo Eu não duvido Já escuto os teus sinais Tu virias no amor de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedras A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu virias, toda noite de domingo tem gente Porra do tal, porra do bingueiro de Salvador Eu te anuncio nos cintos das catedras Tu vês, alô conterrânea, tu vês Eu já escuto os teus sinais Alô Paulo, tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Alô Padre São João Uma música que tá ajudando o bondinho Tá ajudando o que é o grande Apaixonado por Luiz Gonzaga também O amor que eu guardei pra você Não suporto mais esperar Depois de tanto tempo Alô Roda Morena Alô Mestre O mundo que eu planejei Manda um abraço, galera, de conquista Quando eu te falei Você disse um tempo Uma música que eu guardei pra você Não suporto mais esperar Alô Rafinha Quanto tempo Parabéns, grande safonei O mundo que eu planejei com nós dois Fiz com muito amor e carinho Quando eu te falei Você disse depois Tudo que eu passei Depois do peito curar Depois do corpo esquecer Já não quero lembrar Agora eu vou Vou seguir meu caminho Em paz O que passou E se viu de missão Porque o amor Você nunca deu atenção Fechou meu coração Pois agora não dá pra mim Agora eu vou Vou seguir meu caminho Em paz O que passou E se viu de missão No meu amor Você nunca deu atenção Fechou meu coração Pois agora não dá pra mim Um pouco eu guardei Pra você não suporto mais esperar Tanto tempo Agora não dá Eu tô beijando as dois Fiz com muito amor e carinho Quando eu te falei Você disse Depois Bem bom de tudo Eu passei Depois do peito curar Depois do corpo esquecer Já não quero lembrar Agora eu vou Vou seguir meu caminho Em paz O que passou E se viu de missão No meu amor Você nunca deu atenção Fechou meu coração Pois agora não dá pra mim Agora eu vou Vou seguir meu caminho Em paz O que passou E se viu de missão No meu amor Você nunca deu atenção Fechou meu coração Salve Luiz Gonzaga E se viu de missão Quando você partiu Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Quando eu vivi Eu cantou Corri pra ver você Atrás da serra O sol Lava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração Amor Partiu atrás Vivo com os olhos A madeira Quando vejo A poeira Penso Logo Que é você Vivo de olheira Levantada Para o lado Da estrada Que atravessa O meu saber Olha já Estou rolando Minha saudade A testemunha Do que agora Eu vou dizer Quando da janela Me derruço Meu pintar É o sol Luz Agaropado Pra saber Vivo com os olhos Na madeira Quando vejo A poeira Penso Logo Que é você Vivo de olheira Levantada Para o lado Da estrada Que atravessa O Moçambê Olha já Estou rolando Minha Sabade Essa simunha Do que agora Eu vou dizer Quando da janela Me derruço Mais um Luz Gonzaga Mais um No Rio Está tudo mudado Nas noites De São João Em vez de Poca E rocheira O povo Só pede Só dança Luz Gonzaga João Silva Tudo mudado Nas noites De São João Em vez de Poca E rocheira O povo Só pede Só dança Baião No meio Da rua Ainda é Balão Ainda é Por virar É povo De pista Dentro da pista O povo Só pede Só dança Baião Ai, 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 ai São João Ai, 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 ai São João É a dança Da moda Cruzito da roda Só pede Baião Ai, 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 ai São João Ai, 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 ai Essa aqui pra todos Os saponeiros Ai, pra gente Parabéns pra nós Opa Salut, balão Salut, balão Salut, balão Chora, sanfona Alô Função Tudo, meus Epa Up 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 alo Bate palmas aí, suas surpresas! Ô, gente, que maravilha! Também queria que vocês batessem palmas pra esse trio maravilhoso que eu sou fã. Danilo, Mumu, nosso amigo... Nando é provisório, né? Mila, Grande Mila, Mumu e Danilo, Trudona Zefa. Gente, bate palmas aí, todo mundo batendo palmas, todo mundo batendo palmas, Trudona Zefa. Bora mudar o script. Os caras entraram e faziam a música dos caras, não tem jeito. Alô, Bete de Recife, querida! Aquele abraço da Bahia! Fazer um monte de que os meninos regravaram, que, nossa, logo no meu iniciozinho, até hoje não tiro o repertório, que a música é um pipoco. Obrigado aos meninos! Olha a cintura dela aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! O dançando e apertando a cinturinha dela, Vou levando, vou levando, lá pro canto do salão, Vou gigante, encostando, coração com coração, Vou dançando e apertando a cinturinha dela, O salão, tá vigente, eu vou dando, cheiro nela, Vou levando, vou levando, lá pra São Sebastião, Vou ligando e encostando o coração com coração, Tudo que ela pede a mim, eu dou, Tudo que eu falo, ela disse, eu vou dar, Tudo que disseram, ela não é creditor, Tudo foi fofoca pra acabar o nosso amor, Foi fofoca e ela não é creditor, Tão querido, acabar o nosso amor, Foi fofoca e ela não é creditor, Tão querido, acabar o nosso amor, Vou dançando e apertando a cinturinha dela, O salão, tá vigente, eu vou dando, cheiro nela, Vou levando, vou levando, lá pro canto do salão, Vou gigante, encostando, coração com coração, Tudo que eu falo, eu vou dançando e apertando a cinturinha dela, O salão, tá vigente, eu vou dando, cheiro nela, Vou levando, vou levando, vou levando, Vou ligando e encostando, coração com coração, Tudo que ela pede a mim, eu dou, Tudo que eu falo, ela disse, falou, Pois tudo que disseram, ela não acreditou, Tudo foi fofoca pra acabar o nosso amor, Foi fofoca e ela não acreditou, Tão querido, acabar o nosso amor, Foi fofoca e ela não acreditou, Tão querido, acabar o nosso amor, Quero um bolinho com tu, lhe dar um beliscão, Saragarradinho no meio do salão, Só gosto de mulher que saca a peneira, Estrega a noite inteira, que é bom de cheirar, Alô, veste ali, bolinho do salão, E veste ali, bolinho do salão, Saragarradinho no meio do salão, Só gosto de mulher que saca a peneira, Estrega a noite inteira, que é bom de cheirar, Eu vou polimolim com tu, alô, Jaci, Eu vou polimolim com tu, comigo também, A gente pega a boca desse vai e vem, Eu vou polimolim com tu, comigo também, A gente pega a boca desse vai e vem, Não vai evitar nada, a gente é raça e cheia, Fala que chamei, não é brincadeira, São a praانas cêpikas, Eu vou polimolim com tu, Серlabarradinho no meio do salão, Que vem, que vem, que vem kali em te. Eu vou polimolim com tu, tu tá querendo mais. Nesse vai e vem, é nesse vem, vai, Você corre a boca desse vai e vem, Nesse vem, vai, Eu vou polimolim com tu, tu tá querendo mais. Nesse vai e vem, é nesse vem, vai, Eu vou polimolim com tu, tu tá querendo mais. Quero pule com tú, lhe dar um piriscão A garraquinha no meio do salão Só gosto de mulher que sai da peneira Espega a noite inteira que é bom de cheirar Quero pule com tú, lhe dar um piriscão Dançar a garraquinha no meio do salão Só gosto de mulher que sai da peneira E espega a noite inteira que é bom de cheirar Que pule com tú, lhe dar um piriscão Comigo também, a gente pega a boca nesse vai e vem Pule com tú, lhe dar um piriscão A gente pega a boca nesse vai e vem Pule com tú, lhe dar um piriscão Comigo também, a gente pega a boca nesse vai e vem Pule com tú, lhe dar um piriscão Tu vai vir danado, ele me arrasta esteja Me bota a chameira, não é brincadeira Não dá para o pé, eu já vou pelo bem É nesse vai e vem, que vem e vai Eu vou molir com tudo que tá querendo mais Valeu! Obrigado, trio Dona Zefa, pela moral, pelo prazer Sempre tô colado na clave de vocês, sou apaixonado por esses quatro Agora são quatro, é um trio com quatro É, obrigado a todos vocês, sou apaixonado por vocês A Bahia também, os forrozeiros da Bahia é doido por vocês Espero que isso tudo passe E o primeiro show do trio Dona Zefa tem que ser aqui no Salvador Ou pelo menos aqui na Bahia, quem sabe suba uma, né? Obrigado, meninos Todo mundo sabe que aqui no Instagram, com uma hora, a live cai, tá? Como eu sei que a resenha é grande, já tô dizendo que eu vou voltar Quando eu voltar, eu já vou voltar mostrando a lua Que ela tá aqui na minha lateral, gente Nossa senhora, uma pintura Falta quanto tempo aí pra encerrar? Dez minutos? É, então é melhor a gente fazer um blocozinho, não? Vamos fazer um bloco e aí vai cair, a gente já volta E mostrando a lua pra galera fazer um tour aqui Na Nando Beach Club Obrigado, ao alto também Vou fazer o último bloco que eu tinha planejado, né? Pra homenagem ao Luiz Gonzaga Onde você estiver, Luiz Muito obrigado por tudo Por esse legado que você deixou pra nós, forrozeiros Principalmente pra gente que é sanfoneiro também Muito obrigado de coração Hora do adeus O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz Você repare eu cantando Que a mesma voz de quando Meu Renato começou Chá, chá Mudaste a parte Faz que eu Tanto desafio Desde os tempos de menino E eu No meu sertão Cantava solto Feito cigarra batida E é por isso que hoje em dia Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro, centro inteiro Onde rina o baião Se eu mereci Minha coroa de rei Alô, Cátia! Foi a minha obrigação Alô, Feira de Santana! Minha sanfona Minha voz E meu baião Esse mesmo chapéu de couro E também o meu de pão Vou juntar tudo Tá de presente Almoceu É a hora do adeus E Luiz Rei do baião Vou juntar tudo Tá de presente Almoceu É a hora do adeus E Luiz Rei do baião E Luiz É a hora do adeus Vídeo É a hora do adeus É a hora do adeus Vídeo Tomo Amor sail Alô, Júlio Salfoneiro, parabéns, Júlio, que é do Salfoneiro Vindo certo, seu moço, o teu vodocó A balota era o saque, o pediado era o dó Só trazia coragem a cara, viajando no palco de arara Eu peguei, mas aqui eu cheguei Eu peguei, mas aqui eu cheguei Trouxe o triângulo, trouxe o foqueiro, trouxe os alfumas Chote, maracatu, maracatu Tudo isso eu trouxe no meu patulão Chote, maracatu e baia Chachado, arrasta a pé Tudo isso eu trouxe no meu patulão Chachado, arrasta a pé Trouxe o foqueiro, patulão Trouxe os alfumas dentro do patulão Chote, maracatu, maracatu, gente Tudo isso eu trouxe no meu patulão Chote, maracatu e baia Tudo isso eu trouxe no meu patulão O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Você é buraco Você é buraco, pede coisa, estica o banco Trouxe a marcha e bode branco Todo mundo foi brincar Maria doida Maria doida, maracatu e baia Flores bela Chuchu a gelena Não contou, não quis entrar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite Eu grudei com jurrutina Chuchu das minhas Era de arrepiar Banhão bonito Toma Sousa pro videiro Cabroeira do canjeiro Pro corró se animar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra O fole roncou Chachatou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Naquela noite Eu grudei com jurrutina E mandou a minha certinha Meu juízo revirar Eu sei que morro de falar É de garabina Mas o amor de jurrutina Me dá forças pra brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar O fole roncou no alto da serra Cabroeira da minha terra Subiu a ladeira e foi brincar Vamos chachá Vamos chachá Vamos chachá Vamos chachá